ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência anuário brasileiro de segurança pública revela aumento no número de execuções no Amazonas. Mas Secretaria de Segurança Pública diz que registros de homicídios diminuíram este ano. Casos de estupro preocupam crianças e adolescentes, são as vítimas mais frequentes e dentro de casa. Polícia procura por trio que roubou mais de 40 celulares de loja em shopping da Zona Norte da capital. Também na Zona Norte, protetores dos animais resgatam cães feridos em casa abandonada na Cidade Nova. E ainda, ministro dos transportes visita o Amazonas e é questionado sobre obras na BR-319. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Boa noite pra você. O número de mortes violentas e intencionais às chamadas execuções aumentou 5,3% no Amazonas, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. As informações foram divulgadas hoje, no mesmo dia em que a Secretaria de Segurança Pública anunciou uma redução no número de homicídios, mesmo depois de uma força-tarefa ter sido montada para investigar uma série de crimes. As mortes acontecem todos os dias. Ainda assim, os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado mais uma vez apontam redução nos registros de homicídios em Manaus. E olha que só no mês passado foram 94 execuções, segundo a SSP. De acordo com dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública, o número de homicídios caiu 11,2%. Somente neste ano, no período entre janeiro e julho, foram 530 mortes, contra 597 no mesmo período do ano passado. Todo o combate está sendo feito, está sendo realizado e com isso nós tivemos essa redução agora em julho e já estamos com a redução de mais de 50% em agosto. Ainda segundo a Secretaria de Segurança, a maioria das mortes está relacionada ao racho entre facções. Mas a Secretaria não considerou, por exemplo, vítimas mortas durante assaltos. Como o servidor do INPA, Jabson Franco da Costa, de 34 anos, que morreu enquanto aguardava o ônibus para ir para casa. Ele perdeu a vida por não entregar o celular aos bandidos. Caiobe de Carvalho Oliveira, de 16 anos, foi outra vítima. Neste caso, os bandidos roubaram o celular e o relógio dele. Caiobe não reagiu e mesmo assim foi espancado até a morte. São alguns exemplos de pessoas que não são ligadas ao crime e perdem a vida. A polícia promete respostas. As coisas estão voltando mais à normalidade. Esperamos que com as viaturas nas ruas, o número crescente de viaturas, a população possa, de fato, sentir a segurança. Diferente da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou o aumento da taxa de mortes violentas entre 2016 e 2017. Foram 1.271 mortes violentas no ano passado, o que representa alta de 6,9% em comparação a 2016, com 1.189 mortes no Estado. A gente precisa todo dia sair para a rua, ir para a faculdade, ir para o trabalho. E cada vez só coisas ruins acontecendo. A gente sai o tempo todo com medo. Um assaltante que fazia arrastões na área da Manaus Moderna, no centro da capital, acabou morto pela polícia. Foi na rua Mundurucuz, no centro de Manaus, que um homem conhecido como Piolho morreu com um tiro no peito. Segundo informações da polícia, Piolho já teria cometido vários assaltos aqui na rua. Mas foi neste ponto que ele tentou assaltar duas mulheres. Elas imediatamente chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, o suspeito ainda tentou fugir e entrou nesta loja. O tenente que estava na operação tentou negociar. Mas o homem atacou o policial com uma machadinha. O PM reagiu e atirou no suspeito, que morreu no local. Ele tinha passagens pela polícia e é acusado de homicídios no centro da capital. E o número de casos de estupro só cresce na capital. E o que é pior, crianças e adolescentes são violentadas dentro de casa. O registro mais recente desse tipo de violência aconteceu na última terça-feira, quando um empresário de 37 anos foi pego em flagrante num motel com uma adolescente de 13. O caso é apenas um dos 300 registrados esse ano em Manaus até junho. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública e assustam quando comparados ao mesmo período do ano passado. Esse tipo de crime cresceu mais de 170%. Atinge na sua grande maioria as crianças entre 7 e 11 anos de idade. A zona de maior incidência é a zona norte. Embora tenha um número grande na população menos favorável socialmente, ocorre em todas as classes sociais. O que acontece é que muitas vezes as denúncias não chegam. O número de crianças e adolescentes abusados sexualmente pode ser muito maior do que as estatísticas apontam. É que as pessoas acabam não denunciando, principalmente quando esse tipo de violência acontece dentro do seio familiar. E aí essa criança tem que conviver por muitos anos com o abusador, tendo coragem de levar o caso à tona somente quando se torna ou um adolescente ou mesmo um adulto. Foi o caso da neta do ex-desembargador Rafael Romano, que quando completou 15 anos, denunciou os supostos abusos do avô. Foram 7 anos de violência, segundo a adolescente. Um trauma que dificilmente será curado, como explica esse psicólogo especializado em tratamento a vítimas de abuso. Gera problemas futuros de relacionamento, de vida conjugal e vida social. Ela se sente menor, baixa autoestima, Há vários processos psicossomáticos, depressão, ansiedade, que vão se desencadeando. Segundo a polícia, o caso de estupro entre parentes, o chamado incesto, é algo muito comum na cultura amazônica. Tanto que, desde o século passado, criou-se a lenda do boto para justificar a gravidez de uma moça considerada virgem, mas que foi vítima de um parente agressor. Na maior parte dos registros em delegacias, são pais, tios, primos e irmãos que cometem a violência sexual em crianças e adolescentes dentro de casa. Quando ela fala em família, família para mim, família não é família, eu vivo com monstros. E ela tem essa mancha muito pesada de violência sexual. No caso do empresário que mostramos no início da reportagem, apesar de ter sido solto para responder pelo crime em liberdade, se condenado, pode pegar 15 anos de cadeia pelo estupro da adolescente e até 10 anos pelo favorecimento à prostituição. Nesses casos, é preciso que as mães, principalmente, estejam atentas para que o futuro de seus filhos não sejam destruídos dentro de casa. E olha aí, em Manaquiri, na região metropolitana de Manaus, uma agente de saúde de 24 anos foi violentada. Em depoimento à polícia, ela disse que foi abordada em Uigarapé por um homem desconhecido que a bateu com um remo na cabeça. O homem estava armado com uma faca e, segundo a jovem, ele a amordaçou e a amarrou. O suspeito abandonou a vítima em uma área de mata e ela foi encontrada pelo marido com ferimentos. A polícia investiga esse caso. Daqui a pouco, o ministro dos transportes visita Manaus e é questionado sobre as obras da BR-319. E ainda, serviços de reparos na rodovia podem ser interrompidos por descumprimento de uma exigência do IBAMA. É o que você vê daqui a pouco. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti